Música Dai graças ao Senhor porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia Dai graças ao Senhor porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia A casa de Israel agora o diga Eterna é a sua misericórdia A casa de Arão agora o diga Eterna é a sua misericórdia Os que temem o Senhor agora o diga Eterna é a sua misericórdia Dai graças ao Senhor porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia A pedra que os pedreiros rejeitaram Tornou-se agora pedra angular Pelo Senhor é que foi feito tudo isso Que maravilhas Ele fez a nossos olhos Este é o dia que o Senhor fez para nós Eterna é a sua misericórdia Eterna é a sua misericórdia Dai graças ao Senhor porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia Ó Senhor dai-nos também prosperidade Bendito seja em nome do Senhor Aquele que em seus átrios vai entrando Desta casa do Senhor Desta casa do Senhor vos bendizemos Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine Dai graças ao Senhor porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia 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 Eterna é a sua misericórdia